No vídeo anterior concluímos que considerando uma velocidade de descolagem de 280 km por hora e estamos a supor que o avião segue em frente na pista no sentido do eixo de referência, então dada esta velocidade de descolagem e uma aceleração constante de 1 m por segundo por segundo ou de 1 m por segundo quadrado, concluímos que um Airbus A380 levaria cerca de 78 segundos a levantar voo. O que eu quero descobrir neste vídeo é, tendo em conta os valores anteriores, qual o comprimento que uma pista deve ter, o que é uma questão muito importante se quisermos construir uma pista que permita que pelo menos um Airbus A380 levante voo, sendo que a pista deve ser um pouco mais comprida para o caso do avião demorar um pouco mais tempo a levantar voo do que o previsto. Mas dados estes números, qual será então o comprimento mínimo da pista? Nós queremos saber qual o deslocamento ou qual a distância que o avião percorre, considerando que possui uma aceleração constante de 1 m por segundo ao quadrado e que a velocidade de descolagem é de 280 km por hora ou de 78, onde é que eu escrevi isto, ou de 78, ah, converti exatamente aqui, ou que acelera até uma velocidade final de 78 m por segundo. Qual é então a distância que este avião percorre? Podemos dizer que, chamamos a isto o deslocamento, poderemos supor que o deslocamento é igual à velocidade vezes o tempo, mas a velocidade, neste caso, está a variar. Ou seja, se a velocidade fosse constante para o tempo que o avião demora a descolar, poderemos simplesmente multiplicar este tempo pela velocidade e teríamos o deslocamento. No entanto, aqui, a velocidade do avião está a variar. Aconselho-vos a ver o vídeo por que razão a distância é... Não, na verdade, o vídeo é velocidade média para a aceleração constante. Se a aceleração for constante, e nós estamos a supor isso aqui neste exemplo, Se assumirmos que a aceleração é constante, então podemos utilizar algo a que chamamos velocidade média. E a velocidade média, apenas se a aceleração for constante, apenas se e só se a aceleração for constante, nesse caso, a velocidade média será a média entre a velocidade final e a velocidade inicial. Portanto, nesta situação, qual será a velocidade média? A velocidade média será... Vamos calcular em metros por segundo. Será a velocidade final, que é... Vou fazer aqui embaixo. A velocidade média, neste exemplo, será a velocidade final, que é de 78 metros por segundo, mais a velocidade inicial. Mas qual é a velocidade inicial do avião? Então, estamos a supor que partimos do repouso, Portanto, é zero. E agora, tudo a dividir por 2. Ou seja, a velocidade média, neste caso, é 78 a dividir por 2, o que é igual a 39 metros por segundo. E o valor da velocidade média nesta situação, ou melhor, em qualquer situação, mas nesta situação podemos calculá-la desta forma. O valor da velocidade média permite calcular o deslocamento, multiplicando a velocidade média pelo intervalo de tempo. Sabemos que o intervalo de tempo é de 78 segundos. Sabemos que o valor da velocidade média é de 39 metros por segundo, que é o resultado da média entre a velocidade inicial e a velocidade final, que, neste caso, é igual a 39 metros por segundo. Existe uma outra maneira de pensar este problema na distância percorrida. Ora, vejam. O avião está constantemente a acelerar. Vou desenhar aqui um pequeno gráfico. O gráfico velocidade-tempo deste avião é algo do género. Isto é tempo e isto é velocidade, exatamente aqui. Este avião tem uma aceleração constante e começa com uma velocidade inicial de 0 metros por segundo. Este declive aqui representa a aceleração constante. Deve ser um declive igual a 1, de acordo com os valores deste nosso exemplo. E a distância percorrida corresponde exatamente à área debaixo desta curva até aos 78 segundos, que é o tempo que o avião demora a levantar voo. Ou seja, a distância percorrida é esta área aqui. Bom, falaremos sobre isto noutro vídeo, mas ficam desde já com a ideia de que a distância é a área debaixo da curva velocidade-tempo. A velocidade média representa uma velocidade. Neste caso, é um valor que se situa entre o valor final e o valor inicial. E se considerarmos este valor de velocidade durante o mesmo intervalo de tempo, iremos obter exatamente a mesma área debaixo da linha, ou seja, a mesma distância. Então temos, a velocidade média é de 39 metros por segundo, vezes 78 segundos. Vou utilizar a calculadora. 39 vezes 78 dá 30, 42, 3 mil e 42. E metro por segundo vezes segundo dá metro. Concluindo, será necessária uma pista de 3 mil ou mais de 3 mil metros para um avião deste estescolar. Uma pista com mais de 3 quilómetros apenas para que um Airbus A380 consiga levantar voo. Eu acho isto fascinante. Eu acho que já fiz isso. É isso. Obrigado.